Muito bom dia pessoal, desde Berlim de certo se lembram dos meus vídeos e do resto do pessoal em Março quando viemos à Alemanha na road trip esta semana como já viram eu estou em Berlim e tenho aqui umas coisinhas que vocês vão gostar eu estou no Classic Grammys em Berlim fica mais ou menos a 5 ou 10 km do centro e isto é inacreditável é do género do V8 Hotel que eu filmei em Estugarda o V8 Hotel e o Motorworld que tinha uma espécie de Classic Car Center eles aqui têm a mesma coisa, o mesmo conceito e é tão bom ou melhor do que o de Estugarda é inacreditável eu vou filmar para vocês verem porque não há palavras não sei se vocês estão a perceber sim, isto é um LaFerrari atrás de mim ou se preferirem um veirão mas há mais, eu já mostro veirão sim, outro LaFerrari lá atrás F12 Tour de France e um 458 Speciali outro Speciali preto e ao lado um 512 BBI aqui Alex, este é para ti um Enzo pretinho outro F12 Tour de France e mais um 458 Speciali e ainda falta tudo isto que está para aqui o armazém é simplesmente gigante eu já vos vou mostrar mais umas coisas fixe até já aqui podem ver mais um 918 Spider e vamos ver tem aqui outra coisa muito fixe ao lado isto é um SLS AMG que está numa configuração brutalíssima azul escuro com entreiocana não sei se vocês conseguem ver bem está incrível este azul é espetacular ainda não tinha visto nenhum igual vamos ver mais coisas aqui temos mais uns clássicos expostos no átrio ali atrás um Integrale e um Maserati Ghibli Spider mais umas coisinhas engraçadas aqui temos um Aston Martin DB AR1 Zagato e agora vai começar a diversão um 575 Super América com Tachs e esta coisinha que não se vê todos os dias em Portugal só dinos contei pelo menos 5 mais um Dino e um Contax aqui atrás de mim não sei se conseguem ver bem com os reflexos então 599 GTO aqui temos um Diablo e perdem aí sim mais um Diablo este um SE30 não sei se vocês estão a perceber mas este é um Ferrari 250 GT e Lena uma peça raríssima numa cor incrível está aqui esta é a minha cara um 300 Shell 6.3 AMG body kit todo alargado todo preparado está incrível continuando como eu estava a dizer isto é incrível é simplesmente gigante ah sim ok aqui há mais um Dino dois aliás tem outro em cima temos um Maserati Ghibli um Maserati 5000 GT e um Maserati México só peças raras em cima tem um Z8 e um Asas Gaivota mais dois, três, quatro, oito aqui em cima aqui umas pecinhas fixas uns Asson Martins mas vou-vos mostrar umas cenas mais fixas um Jaguar C-Type este está muito, muito, muito fixo e esta Auto Union também está incrível assim dá coisas melhores tipo isto é um Diablo GT numerado spoiler todo em carbono este carro é magnífico o primeiro que vejo todo ele é incrível está fantástico aqui tem uns que vos mostrei um bocado mas melhor do que isso é este Contax 25 anos 590 mil euros está incrível com a famosa cor branco pérola interior vermelho está brutal e aqui mais um 918 e um carro da GT um Alfa Romeo e um Monterreal vários E-Types 190 SLs Aston Martins é só escolher para quem gostar de miniaturas que é o meu caso ou do Tiago Ferreira do Alex a escolha também é imensa e os preços e os preços nem são dos mais casos esta loja está muito fixe para mim ia já este famoso 126 CK do Gillesville 9 aqui temos um 330 GTC V12 também muito bonito mais um 599 um Scooteria Spider 16M isto é incrível as oficinas também são brutais esta é a oficina americana também há a inglesa e a italiana aqui vemos um Camaro a sair aqui está um SLS Black Series e ao lado um 599 com um F12 ali atrás pois cá fora no parque temos alguns carros de clientes e vários para restauro alguns Ferradis e Jaguás está aqui este Mundial Spider muitos Mercedes também para restauro e pronto este é o Classic Remy penso ter apanhado tudo aquilo que era de mais relevante e dar-vos a conhecer este espaço fantástico obrigado ao Pedro Feliz Berto e ao Vítor pelas dicas porque senão nunca ia dar com isto vou vir aqui vale mesmo muita pena e pronto só prova mais uma vez que vir à Alemanha vale muito a pena para quem gosta de carros tenho muita oferta muita coisa para ver muito carro exótico que não se apanha no nosso caso em Portugal vale a pena venham cá façam um itinerário tenho muita coisa para ver vá pessoal um abraço até à próxima tchau